Viviane Lira Monte, um empresário de apenas 24 anos, prestes a completar 25, faleceu ao passar por diversas cirurgias plásticas de uma só vez na cidade de Sobral, no interior do Ceará. Este caso é complexo e eu vou passar as informações para você em instantes. Queria antes apenas fazer um convite que é para você participar do canal mais informativo do YouTube. Este você assiste no momento o Nordeste News. Para isso é simples demais, 0800, não gasta nada. É só clicar nesse botão de inscrever-se. Aí você ativa o sininho para ficar recebendo as notificações dos vídeos que chegam com sentimento por aqui. E está feito o processo de inscrição. Agora, depois da vinheta, vamos aos detalhes da notícia passada no início deste vídeo. A empresária cearense Viviane Lira Monte, de 24 anos, faleceu na quinta-feira, 26 de setembro de 2024, após passar por seis cirurgias plásticas ao mesmo tempo na cidade de Sobral, no interior cearense. Ela foi diagnosticada com embolia pulmonar, dias depois dos procedimentos. A informação consta no boletim de ocorrência, registrado pela família da empresária, na sexta-feira, dia 27. Há suspeito de negligência médica por parte do cirurgião plástico que fez os procedimentos. De acordo com o companheiro de Viviane, Renan Santiago, ela pagou cerca de 40 mil reais pelos procedimentos, após economizar muito tempo durante meses. Os procedimentos realizados pela empresária foram mamoplastia redutora, a redução de mama, lipoaspiração no abdômen, lipoaspiração nos braços, lipoaspiração nas costas, lipoaspiração no pescoço e lipoenxertia glútea. Conforme os familiares da moça, tudo aconteceu da seguinte maneira. Viviane realizou as cirurgias no dia 31 de agosto, um sábado, e foi liberada no domingo, 1º de setembro, por um metroplantonista. No mesmo dia que chegou em casa, a jovem relatou que estava sentindo muitas dores, sem conseguir urinar e com dormência no corpo. Viviane ainda teve outros sintomas, como desmaio e falta de ar. Na ocasião, os parentes entraram em contato com o cirurgião, que recomendou que a levasse para uma unidade de pronto atendimento, uma UPA. Ela já não estava mais na cidade de Sobral, conforme informações da família. Porém, se dirigiu a uma UPA. Viviane foi diagnosticada com embolia pulmonar, um quadro de saúde considerado grave, que tem início quando um coágulo entope um vaso sanguíneo do pulmão, impedindo a passagem de sangue. Os médicos da unidade também alertaram sobre a necessidade de transferência da jovem para a UTI do Hospital Regional Norte, o HRN, em Sobral, devido à gravidade do quadro dela. De acordo com a família da vítima, o cirurgião plástico chegou a ir ao hospital no segundo dia de internação da jovem, lá na unidade, e informou que a cirurgia havia sido um sucesso. Na UTI, ela teve uma parada cardíaca, mas conseguiram reanimá-la. Dias depois, no entanto, os médicos chamaram a família, pois ela estava em estado grave. Após isso, o cirurgião plástico viajou para o Rio de Janeiro, pois ele reside no estado. Porém, disse que manteria contato com a equipe médica da UTI para ficar à par da situação. Durante um tempo, a empresária se manteve estável até o dia 25 de setembro, até ter uma piora do quadro e necessitar de uma cirurgia de urgência. Devendo, tomou bolsas de sangue, teve infecção por bactéria e fungos. Antes de passar pelo procedimento de urgência, ela teve duas paradas cardíacas. Foi entubada, mas não sobreviveu, vindo a falecer na quinta-feira, 26 de setembro. Conforme os parentes, o cirurgião chegou ao hospital horas antes dela falecer, ligou para a equipe da UTI e depois saiu sem falar com os familiares de Viviane. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará informou que os familiares de Viviane registraram um boletim de ocorrência sobre o caso que está sendo investigado pela Delegacia Municipal de Sobral. Para a família de Viviane, houve negligência médica, pois ela já havia procurado outros profissionais e todos se recusaram a fazer esse procedimento de uma só vez. No entanto, um médico aceitou. Viviane completaria 25 anos na sexta-feira, 27 de setembro. Ela faleceu um dia antes de fazer aniversário.